Há um certo tempo atrás, galera, muitas pessoas me andam perguntando qual caixa que eu mais gostava dentro aqui do K-Drop. Pra quem não sabe, o K-Drop é um site de abertura de caixas comprovadamente justo, que tem a chance de te dar muitos profits dentro do CSGO. Você vai abrir caixas de skins de CSGO e conseguir vários lucros, lucros, lucros de verdade. Bom, rapaziada, no primeiro link da descrição aqui você obtém um bônus que o K-Drop patrocinou você pra tá ganhando, mano. Como assim você? Quando você clica no link, você vai ser direcionado pro site totalmente seguro, 100% comprovado, tá bom, galera? Com várias metragens. Quando você faz isso, rapaz, você ganha 50 centavos de graça, padrinho, em dó. 3 reais de graça, o K-Drop tá patrocinando pra vocês, tá bom? Então não perde a oportunidade não. Se caso você quiser fazer um recarga que vale super a pena, com o cupom DNXSGO, ou senão você vai ter o cupom aplicado, Pode colocar aí, ó, DNXSGO, tudo maiúsculo, certo? Vai ganhar 10% de bônus na sua recarga, via pics, skins, todo tipo de método de depósito você consegue fazer. Só que hoje, galera, eu não quero falar nem muito disso. A gente quer falar um pouco sobre as melhores caixas do K-Drop e qual que eu acho as melhores caixas, certo? Eu vou mostrar umas caixas que são caras e umas caixas que são baratas e eu gosto. A primeira caixa que eu vou mostrar pra vocês é a Serpente. É uma caixa que é um cara, tá? Já vou falar logo de cara. Vale a pena abrir ela quando você tem muito saldo, então tomem muito cuidado. Lembrando, rapaziada, deixa o like aqui abaixo e se inscreve no canal que pode ser que uma das skins que eu pegar aqui eu vou fazer sorteio dela pra vocês, tá bom? Então acompanha aí. Vou abrir uma só dessa porque a gente não tá com muito saldo, mas vamos ver se vai dar um profit pra nós. Mas eu gosto dessa caixa, rapaziada. Eu gosto, pelo menos. Vamos lá, abrir, ser 50 dólares. Ó, o lucro já tá aí, 76. Mano, a maioria de outros lugares aí que você faz abertura, quando você abre uma caixa você não ganha nem 1% disso. Eu vou tentar pegar uma faca pra nós aqui. Será que eu consigo, rapaziada? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Doideira da minha parte, não consegui. Tá bom, isso acontece. Por isso que eu falo pra vocês, lucrou, sai fora. É verdade. Vamos lá, galera. Agora eu vou falar pra vocês uma caixa mediana que eu gosto. Ela é essa pica-pica aqui, ó. Ó, ela é boa, rapaziada. 3.64, tá? Ela dá muitas skins legais. Olha pra você ver. Faca, cara. Skins caras. Isso é muito bom. Vou abrir 5 dela aqui. A gente vai abrir umas 30 caixas aqui dessas pica-pica aqui pra ver se a gente tem algum profit. Beleza. A primeira abertura eu acho que fomos... Deixa eu ver, quantos que é? 18. Tudo bem. Perdemos 9. Não tem problema. 50%. Vamos continuar aqui e vamos mostrar pra vocês. Nossa, se vê uma lore, pai. Meu Deus do céu. Pagou 12. O que eu gosto das caixas que eu abro, rapaziada, é que a maioria das caixas que eu seleciono, ela vem quase o valor da caixa. Isso é muito bom, tá ligado? Queria ganhar uma lore, mano. Eu ia ver se eu ganhasse uma lore aqui. E tem jeito, rapaziada. O pior de tudo é que tem jeito. Não é difícil. Opa! Pagou aqui um valor legal. Vamos ver se nós ganhamos algum profit bem insanamente insano. Ok? Nada demais. Aqui, essa caixa aqui é um pouco mais riscada, tá ligado, mano? Como assim riscada? Ai, uma lore ali, irmão. Beleza, rapaziada. Ok. Abrimos aqui a segunda caixa mais de boa, né? Agora eu vou abrir a primeira caixa que, inclusive, eu citei o nome dela no último vídeo. Ele é 1,12, rapaziada. E tá pagando muitas skins de Kill Confound, ó. Dá 5 dólares. Vamos abrir aqui, ó. 5 dólares suablemente, né? A primeira abertura já deu ruim, mas tudo bem. Ruim não, né, galera? Pagou mais de 50% e já tá no lucro, véi. Beleza, pagou bem também. 5 dólares. Agora, o que nós tá procurando aqui, o lucro a mais que ela dá. Entendeu, rapaziada? Vamos ver se nós vamos pegar esse lucro a mais. Espero que sim, né? E eu peguei duas Uspi Kill Confound nessa caixa já e já gostei demais, velho. Tá pagando quase o valor. Isso aí que, tipo, é bom e ruim ao mesmo tempo. Depois você pode aproveitar o upgrade e por aí vai, tá bom? Ok, pagou o mesmo valor. Vamos lá, vamos abrir mais uma. It's ok, bro. Olha a Uspzinha aqui com fome de brilhando na nossa tela. Não foi dessa vez, mas vamos lá. Beleza, tá. Vamos abrir no modo rápido, rapaziada? Uma, ok. Duas, ok. Três, quatro. Olha, pagou. Lucrou. Cinco, seis. Boa. Sete, oito, nove, dez. É, galera, como eu falei pra vocês, ela paga quase o mesmo valor. Tá bom, rapaziada? Ó, vou pôr aqui mais um valorzinho, cinco X, uma faquinha. Será que vem? Nossa, se eu tivesse colocado o roll pra esse lado, nem se eu tivesse colocado o roll pra esse lado. Eu acho que ia dar bom. Eu sou meio doido assim mesmo, mas uma hora dá bom, rapaziada. Eu penso assim, entendeu? Bom, galera, basicamente o que eu queria passar pra vocês foram isso. Foram as caixas boas. É, não recomendo você ficar fazendo muita gracinha, entendeu? Como assim, gracinha? Fazendo muitos upgrades, fazendo muitos contratos, etc. Lucrou, mano. Tira os lucros, entendeu? Mostrei algumas caixas. Não precisa abrir cinco caixas. Eu abro porque eu sou muito exagerado, certo? Mas algumas skins me deram lucro. Eu, particularmente, saí no lucro dessas aberturas. Porque depois eu vou no upgrade, faço o negócio, entendeu? Então, eu saí no lucro aqui, entendeu? Pagou mais do que o valor que eu depositei. Mas, então, basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.